Da corrida ao banco para sacar o dinheiro, muita gente com boa quantia depositada no FGTS com direito ao resgate enfrenta a dúvida do que fazer com o dinheiro. Uma coisa é consenso. Se você tem dinheiro do FGTS, você deve sacar, porque o percentual de remuneração do fundo é menor que o da poupança, por exemplo. É o que vão fazer a Emília e o marido. Eles estão entre os 14% da população, que tem um montante maior para receber. Os outros 86% possuem cerca de um salário mínimo. Mas o que fazer com o dinheiro? Eis a dúvida. É um valor que a gente vai poder ou investir, a gente já tem o hábito de guardar uma grana e fazer um investimento para render todo esse nosso dinheiro. Ou dividir esse dinheiro, investir num carro melhor, comprar um carro melhor e guardar o resto. Ou então, eu estava pensando em mexer em algumas coisas aqui em casa e guardar o restante da grana. Então, a gente está avaliando o que a gente, de fato, vai fazer com essa grana. Emília e o marido são amigos de um coach financeiro que está orientando a família sobre como aplicar o dinheiro. Mas, e quem não tem? Será que todo mundo precisa de uma consultoria? Este especialista diz que não. Vou dar um exemplo. Se a pessoa tem 10 mil para investir, ela não precisa de uma consultoria. Ela tem muita informação na internet. Ela consegue ter esse tipo de informação fácil. Agora, se ela tem um valor considerável, acima de 50, 100 mil, então essa pessoa precisa de um especialista ajudando a tomar as decisões necessárias e onde investir, quando investir e até se investir. Segundo economistas, a primeira coisa que se deve fazer ao sacar o dinheiro do FGTS é pagar dívidas. Isto resolvido é bom poupar. Cultura que o brasileiro não tem. Eu quero investir num curto prazo. Você pode investir no CDB. É um investimento conservador. Você encontra fácil. É fácil entender como funciona o CDB, na certificagem de depósito interbancário. É onde você empresta o dinheiro para o banco e o banco te garante uma taxa. A intenção com a liberação do dinheiro é reaquecer a economia. O governo espera que os saques injetem 34 bilhões de reais no mercado. O saldo das 49 milhões de contas do FGTS, com direito ao resgate, soma hoje 43 bilhões de reais. A partir do momento que esse dinheiro vá ou gerar consumo ou gerar pagamento de dívidas, ele acaba credenciando o consumidor para comprar mais. Seja quitando dívidas, seja consumindo. Agora, não quer dizer necessariamente que todo mundo vai fazer isso. Pode ser que tenha gente que poupe. Não, não quer dizer necessariamente que todo mundo vai fazer isso.